Bom dia, boa tarde, boa noite Tá vendo só, galera? Às vezes as pessoas falam bastante aqui Pô, eu queria ter uma voz igual a essa Pô, eu queria ter a voz do Goku E eu queria ter a voz do Walker Olha só, isso é que é voz, gente Pelo amor de Deus Leonardo DiCaprio Tom Hardy O Regresso Tô aqui com o Walker Blass Uma das vozes mais conhecidas, emblemáticas e admiradas do país Sem a menor sombra de dúvida O Walker faz um monte de coisa que você certamente já ouviu Onde a gente ouve sua voz? Bastante, assim Exclusivo na HBO Game of Thrones Sensacional Muitos anos também você tava trabalhando no rádio Trabalhei bastante no rádio Na band? Trinta e sete anos Trinta e sete anos É, em rádio E comecei em Catanduva, num programa de estudantes Eu não era nem locutor nessa época Mas aí, o diretor da emissora Mas você já tinha a voz, não? Já tinha Já tinha essa voz Desde os 12 anos a minha voz se transformou Porque a garotada tinha a voz normal E eu, ficava uma coisa esquisita Sei, sei E o diretor ficou encantado com aquela voz E quis me contratar E aí eu comecei assim Aí eu recebi um convite de uma emissora de Ribeirão Preto Que também, pra mim, é a escola mais perfeita que tem Do rádio, no interior Me formei em marketing e propaganda E aí fui pra São Paulo E comecei na Bandeirantes Que legal A Rádio Bandeirantes E lá na Bandeirantes eu fiquei todo esse tempo Uns trinta e tantos anos Nossa Fez muita chamada pra cinema, né? Filmes pra cinema Também Breve Exato, é X-Men Apocalipse 19 de maio nos cinemas E uma coisa curiosa, né? Porque a voz Ela fica no imaginário das pessoas, né? Eu soube de uma história sensacional Conta pra galera aqui essa história E um dia foi uma senhora Até muito humilde e tudo, né? Ela queria conhecer o Walker Blass Então aí me chamaram Eu fui conhecê-la Me apresentei e falei A senhora que queria conhecer É, sou eu e tal Não, mas Não, o senhor não é o Walker Blass Falei Como assim? Eu não sou o Walker Blass Não, o Walker Blass é diferente O senhor tá brincando comigo E ela fez a descrição do Walker Blass Que ela imaginava que fosse, né? Um sujeito de dois metros de altura E negro Então eu fiquei chocado com aquilo Porque a minha voz Ela tem realmente um barítono assim Um baixo, vamos dizer Que realmente os negros têm um grave Que é uma coisa fabulosa Percebi que ela ia ficar triste E eu falei assim Senhora, desculpe eu estar brincando com a senhora Realmente o Walker Blass já foi embora É isso mesmo A senhora tem toda a razão E mantive isso aí E você viu que legal, gente? Porque o Walker É claro que quando você vai fazer uma locução Enfim, dependendo do perfil Você tem que colocar a voz Mas a voz dele é assim Não é uma coisa fake Que o cara tem que colocar Não, é exatamente É natural E o Walker está aqui A gente não pode contar especificamente porquê Mas ele veio gravar um game Isso Um personagem de um game Muito complicado? Muito diferente? Muito... Então eu realmente É a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho É um pouco diferente Porque as inflexões do inglês para o português Você tem que fazer uma adaptação Dá uma adaptada Às vezes não dá para você fazer a mesma inflexão Exatamente igual do inglês Senão fica cantado Fica feio Exato A nossa língua é totalmente diferente O jogo ficou empatado Último minuto de jogo Resta só um minuto Mas foi muito bom Uma experiência nova Eu gostei Gostei muito Você teve essa voz já com 12, 13 anos Sim Imagino que fazia sucesso com as meninas Tem alguma dica? Assim, para tipo Pô, você que está pensando em O que é importante? Eu acho assim Eu acho que no meu caso Eu fui para o rádio sem querer Porque eu não imaginava nunca isso Mas foi pelo timbre de voz Se você realmente nasce com esse dom Eu acho que você não deve recusar Você deve se deixar levar pelo destino No bom sentido Sempre controlando a sua vida De uma maneira que você possa se realizar Fazer brilhar o seu trabalho A sua profissão Claro Você tem que gostar daquilo que você faz Isso já é 50% de vitória Sim E a partir daí Se você tem esse talento Você deve insistir Às vezes no início Você tem dificuldade De você conseguir Realizar esse sonho Mas não desista dele Vá em frente Realize aquilo que vai no seu coração Aí Tá vendo? Agora até eu vou fazer Depois que fala assim E agora agradeço Aqui na frente da galera Que ele fez uma locução Para a Unidub Bem no comecinho Quando a gente estava Mal rastejando E foi muito bacana Muito legal Eu sempre falo Dê like aqui nesse vídeo Inscreva-se no canal E tal Mas às vezes Eu sinto que vocês não fazem isso Com o Walker falando Não vai ter como recusar Por favor, Walker Dê like nesse vídeo Por favor Inscreva-se no canal E seja feliz Aproveite esses momentos Que eles são importantes na vida Obrigado Obrigado